Nara 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 Cada riddle MV é o Tapa na Sócara Tentei saber no que a dona da tá de volta Não demorou, bato saudade e agora Porque tô voltou, deixou chamar, só mais de sombra Pois você mudou, tempo passou, ficou gostosa No seu olhar, no seu sorriso, vi o rosto do perigo Não sei se foi o cupido que mandou você voltar Não sei se é coisa da minha mente Essa vibe de repente, de repente Na minha cama a danada foi parar Senta, senta, trava, prende Nossa foda é diferente Seu corpinho muito quente Me vem me fazer gozar, me vem me fazer gozar Me vem me fazer gozar, me faz fazer gozar Senta, senta, trava, prende Nossa foda é diferente Senta, senta, trava, trava Me vem me fazer gozar, me vem me fazer gozar Fazer, fazer, fazer gozar Me vem me fazer gozar, faz fazer, fazer gozar Senta, senta, trava, prende Nossa foda é diferente Seu corpinho muito quente Me vem me fazer gozar É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara É o tapa na sua cara